Chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos amigos em todo o Brasil e mundo pela colaboração, pelo apoio que eu estou recebendo de todos para o meu tratamento contra o câncer. Eu vou pedir o nosso editor para colocar aqui na tela o nome de alguns colaboradores. Mas se seu nome não apareceu nesta lista, fique tranquilo, nas próximas vai aparecer. Eu vou divulgar o nome de todo mundo que tem colaborado comigo na minha luta, na minha batalha rumo à recuperação. Meu muito obrigado, que o Senhor Jesus abençoe a todos pela força, pelo apoio e que nada falte em sua família. Gente, hoje é dia 8, tá? Eu estou gravando esse vídeo às pressas, mesmo não passando muito bem, porque a notícia é bombástica. A Viação Águia Branca move mais um recurso contra a Suzantur por arrendamento de linhas da Itapemirim e perde de novo na justiça. Veja bem, a Águia Branca não se deu por vencida, moveu esse recurso e adivinha? Perdeu. Perdeu novamente para a Suzantur. Vamos à matéria completa, mas após a vinheta. Solta aí! Pois é pessoal, a empresa ainda recebeu mais uma advertência de que nem adiantará entrar com embargos declaratórios para tentar mudar a decisão. Em pedido, a Águia Branca defende a proposta da Garcia para arrendamento. Mais uma vez, a justiça negou o recurso da Viação Águia Branca do Espírito Santo contra o arrendamento para a Suzantur, de São Paulo. das linhas que eram de responsabilidade das empresas falidas Viação Itapemirim e Viação Caixara, também do Espírito Santo. Chama a atenção neste recurso o fato de a Águia Branca defender uma proposta de arrendamento de uma concorrente, a Viação Garcia do Paraná. Em sua petição, a Águia Branca queria que fosse aberta uma espécie de concorrência para interessados nas linhas e quis convencer a justiça de que a proposta da Suzantur era menos vantajosa que a apresentada pela Garcia. A decisão que negou o recurso especial da Águia Branca é de sexta-feira, dia 6 de março de 2024 e foi publicada pela justiça no dia de hoje, dia 8, sexta-feira, sendo trazida de forma exclusiva pelo portal Diário do Transporte. No despacho, o presidente da sessão de direito privado, Heraldo de Oliveira Silva, destacou que a decisão que manteve com o arrendamento em favor da Suzantur foi fundamentada com provas. Além disso, o magistrado advertiu que nem adiantará entrar com embargos declaratórios para tentar mudar a decisão, porque esse tipo de embargo não é para alterar nenhuma decisão, e sim apenas para esclarecimentos. Como tem mostrado o portal Diário do Transporte, após denúncias de fraudes e crimes financeiros e empresariais, em 21 de setembro de 2022, a Justiça de São Paulo decretou a falência do grupo Itapemirim e, na mesma decisão, permitiu que a empresa Suzantur, de Santo André, retomasse as linhas que haviam sido paralisadas em forma de arrendamento por dois anos. A aviação Garcia tinha proposta também, inicialmente, operar todas as linhas que eram de responsabilidade da Itapemirim e Caixara. Depois, ao longo do processo, mudou a proposta para só operar as 68 linhas que eram autorizadas a Caixara, se concentrando nos eixos entre sul e sudeste, com destaque para as linhas São Paulo-Rio de Janeiro e São Paulo-Curitiba, por exemplo. As propostas da Suzantur e Garcia são diferentes. A Suzantur ofereceu um e-mail de repasse sobre a receita líquida para a massa falida do grupo Itapemirim, de todas as vendas de passagens, com uma garantia mínima mensal de R$ 200 mil. Ou seja, mesmo se não vendesse R$ 200 mil em passagens, por mês esse valor já estaria garantido na conta da massa falida do grupo Itapemirim. Vendendo mais, claro, entraria valor maior. A aviação Garcia, por sua vez, ofereceu um percentual maior de repasse sobre a receita líquida, 1,65%. Mas a Garcia não propôs nenhum valor fixo, independentemente da arrecadação. A Justiça entendeu, em duas instâncias, que mesmo a Garcia oferecendo um percentual maior, o fato de a Suzantur ter ofertado um repasse fixo mensal de R$ 200 mil, independentemente da arrecadação com passagens, traria mais segurança e uma garantia de renda mensal a ser distribuída entre credores. Gente, não adianta. Na Justiça de São Paulo, a Suzantur vai ganhar todas. E na minha singela opinião, a Justiça de São Paulo está certa. É melhor permitir que a empresa opere as linhas do que simplesmente extingui-las, simplesmente acabar com a empresa. Então, enquanto tiver dívidas do grupo Itapemirim que faliu para pagar, eu acho que a Suzantur deve operar as linhas da Itapemirim, Caixara. Agora, agora, quando o processo chegar ao Supremo Tribunal Federal, aí é que são elas. Porque o Supremo são 11 ministros. Eles vão ter que decidir entre a legalidade e a ilegalidade. A lei fala claramente, só não vê quem não quer, aquelas pessoas tapadas que ignoram a lei, que não quer nem saber, aquelas pessoas que acham que a lei existe só para uns e não. A lei precisa ser aplicada para todos, tá? Se não, não é lei. Tem que pegar, rasgar e jogar fora. A lei, é clara, não se pode leiloar, por exemplo, linhas de ônibus. Se não pode leiloar, ninguém, ninguém pode ser beneficiado com leilão de linhas. Então, lá no Supremo é onde tudo vai ser decidido de fato. Então, por enquanto, a Sozantur, nada de braçadas, vence todas no Tribunal de Justiça de São Paulo. E se o processo chegar ao STF, aí a coisa muda de figura. Por hoje é só. Meu muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.